Aqui que eu falo Milena E hoje galera a gente tá trazendo aqui no vídeo E hoje galera, o vídeo de hoje É o desafio da garrafa Ó, eu já vou fazer a primeira Tentativa Primeira tentativa, epa Ficou minha mão aqui na câmera Esconde, 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 esconde Galera, vamos esconder Aqui Abaixa, abaixa A gente tá escondendo a curia ali E hoje quem vai filmar pra mim, ó Caique Fala suave, galera Fala suave, galera Como que é? A gente esquece pra amar, né? Tá, não Tá, não Galera Só vou deixar aqui no zoom Escondei a câmera Tá no zoom Tá no zoom aí, galera Tô localizando Tô localizando Tá boa Gente, a localização não vai dar certo Ai, tem formiga Gente, eu corri Gente, ali Ó, um trampolim Gente, é o pior de tudo Não tem como esconder formigas E Vou fazer Vou fazer o zoom aqui Olha lá o zoom Maribondos E Ainda tá Tom Cara Filma aqui Filma aí Calma aí Agora tá chovendo Só uns pingos Vem, Caíque Agora tá Fezando Ô, Caíque Bem longo Galera Eu vou ali buscar uma garrafinha Vou buscar uma garrafinha de água Ali, cara E já vou Então Então eu vou subir aqui na minha moto Galera Gente, já Volta Quando eu estiver aqui de novo Eu volto Galera Quando eu voltar aqui Eu já Quando eu chegar do lado do negócio que eu vou Eu já volto com vocês Pronto, galera Voltei aqui Já estacionei a bota aqui A bota estacionadinha aqui que eu cheguei Aí ali O Caíque já chegou também Agora é só Pega aí Quem que cortou esse filho? Não, Tim É Olha o escapamento Sei lá Vai logo Caíque, vai Olha que eu tenho que ir Uhum Me falou boa Anda, Caíque Filma aí Olha a mão Aí Vem cá Galera A gente vai arrumar toda essa bagunça aqui E a gente já volta Já E pausando Opa Haha Aqui quem fala, menina Olha A gente acabou de Despausar aqui Ai Ai Eu que iau, cara Para 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 Não É Olha o babou Oi Gente, vai Entra a paga Meu vídeo Ah, não Ai, já vem Fala essa lambuça toda que tá acontecendo Tá me mostrando? Tá me mostrando todo meu corpo? Vai Galera, voltamos aqui Galera, voltamos aqui Agora a gente vai fazer O desafio da garrafa Galera, se eu não conseguir Segunda Eu vou... Eu não me chamo Ah, eu chamo ele Isso que dá pra fazer alegria Ah, eu sou o melhor, acertei Agora eu me chamo ele Tá acertando a terceira Eu sou a mais Boa do mundo Porra Não consegui Esse é na quarta Ah é, consegui de novo Agora eu vou tentar Ganha Oh, Miguel Oh, gente Oh, gente Cadê? Toma o tombo Ah não Ah não Ah não, vai começar a confusão de novo Ah lá, o Miguel Tá vindo com a bola Ah lá, aquele dente de sabre Ah, vai pra lá Ah Não, Miguel Para Eu tô com meu telefone Ah lá, gente É moleque chato Só vem atrapalhar meu vídeo Ah, meu Galerinha Galerinha Dá uma rodinha De atinha da minha lenda Caique, gravou Vai Deixa o loco pra minha lenda Porque é um bobo Ó, galera Vou tentar Algo coisa Vou tentar aqui Vem cá Levanta Eu vou levar minha cadeira Não, você, filho É só pra você abdumar aqui Que eu vou tacar aqui Tacar aí? Vai Que arrabitum Vai Como que eu sou burro? O quê? Eu tô limpando aqui Tô jogando água em mim Ai, ai, ai Se eu tacar aqui Essa bola Essa garrafinha aqui E ela fazia assim Caiu assim Vocês vão ter que deixar o like E fazer assim Galera Vou fazer um acordo com vocês Se eu jogar essa garrafinha Ela vai subir lá em cima Vem aqui fora Essa garrafinha Eu vou tacar lá pra cima Ela vai subir lá em cima Se ela cair no chão Vai acabar esse desafio O desafio é É, o desafio é Eu tacar A garrafinha lá em cima Se ela cair no chão Na hora que eu tacar em cima Se inscreva no canal Se inscreva Se inscreva no canal E deixe seu like Na hora que eu Na hora que eu não vou sair Na hora que eu tacar Eu só subo em cima pra mostrar É Vai Ó Começou o desafio Ih, caiu Perderam Eu quero ver no meu canal Quem se inscreveu depois Vou tacar de novo Vai ser mais um desafio Ativa as notificações Pra você não perder nenhum vídeo novo Ai Assim não Ai Ai Derramei a água Deixa vai Deixa vai sem tampa Vai sem tampa Vai sem tampa Vai sem tampa Não é nada Só daqui Ó De novo Se inscreva no canal Deixe seu like Ative as notificações Pra você não perder nenhum vídeo novo Uh Ih, ficou com minha Vou tentar tacar de novo Kaique Olha pra trás Tá vindo os exumes Miguel Gente Vou lá enxer a garrafinha Na hora que eu vou terminar de enxer a garrafinha A gente vai Já pausei Galera, voltamos aqui A garrafinha está com Aguíteas Agora A gente vai vir aqui dentro Vem cá Tá tudo embaçado Tá tudo embaçado? Deixa eu ver Se tá embaçado, né? Ah Deixa assim Tá embaçado, né? Ah, já sei Pausei Ai, toma Que lá gostosa Galera Voltamos Vem aqui Agora a gente vai Continuar aqui Agora eu vou tá Já é nove Coisado Uhum, tá Ó Galera 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 Se eu acertar essa daqui Se eu acertar essa daqui Se eu acertar aqui A gente vai fazer um vídeo Aqui Dá Nas nove horas Às sete e meia E seis horas E seis horas Eu vou gravar mais três vídeos Que é seis horas Sete e meia E nove da noite Então Eu vou tacar aqui Deixa eu tacar E ela fazer Ele cair assim Eu vou fazer um desafio Vai desligar Vai ser foda Caiu pra fora Não deu não Tá Aí vamos tentar Aqui na mesa Que na mesa Vai ser mais bom Tá me mostrando A mesa Aí Pô Eita Carra Betânia Ó É três tentativas Uma Duas Três É a última Galera A última vez Se inscreva no meu canal Por favor Eu vou chorar Eu te odeio Mentira Não tá aqui Ah Olha o meu Raião Ah não Véi Eu vou te parar Ah Já que você tá fazendo Isso aí Ó Vamos ver se você Dá conta Vai Quinta Você vai acertar Em minha cabeça Isso é um fracasso Véi Isso é um Isso é um fracasso Hein Só vi isso Hein Vou tacar lá em cima Não Sai Olha aqui Essa cadeira Vem cá doido Bora mais estopar Peraí 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 Vem cá Se você se inscreveu No meu canal Se inscreva Imediatamente Porque Eu ia falar pra ele Taca essa garrafinha Lá em cima Olha o que que ele fez Ele foi molhar a cabeça Gente Vem cá Se você gostou do vídeo Se inscreva no meu canal Olha o bebê Bebê Vem cá Bebê Bebê Olha ali o bebê Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Carneiro Vem cá Se gostou do vídeo Se inscreva no meu canal Vai Se você gostou do vídeo Se inscreva no meu canal Deixe seu like E Falou